Opa, Pedro, bom dia, tudo bem? Pedro, dá pra falar uma palavrinha aqui, mano, a expectativa é essa volta aí pro Brasil e esse acerto que o Corinthians acerta? A expectativa é gigante, estou muito feliz, espero poder concluir logo as coisas pra poder vestir a camisa logo. Tá acompanhando esse momento do Corinthians aí, como é que você vê essa disputa aí no ataque do Curengão? Disputa sadia, excelente jogadores, sempre em prol do Corinthians a gente vai dar a nossa olhada. Fechou então, boa sorte, viu Pedro? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.